Olá consultores, isso é o nosso meio dia e consultoria, nosso encontro no meio do dia pra falar de consultoria, pra você se atualizar, aprimorar seus conhecimentos, pra você tirar suas dúvidas pra você aprender e aplicar aí onde você tá, no seu trabalho, aí no seu cliente, enfim pra você evoluir cada vez mais como consultor, crescer como profissional A Tati tá aqui comigo, Joverlânia, Eliene, Daniele, Ana Paula, Vanessa, Laila, Amora, Tatiane, Maria Tudo bem gente com vocês? Um ótimo dia pra vocês, fim de semana chegando E aí pra nós profissionais de alimentos pode significar duas coisas, né? Nada, porque vamos trabalhar muito da mesma maneira Ou, pra quem pode descansar no fim de semana, né? O descanso aí merecido Hoje eu quero falar com vocês sobre diferença de consultoria e responsabilidade técnica Por que que eu tô trazendo esse assunto? Porque só hoje eu recebi no meu direct várias vezes essa pergunta Respondi algumas pessoas, inclusive Essa dificuldade de entender a responsabilidade técnica Quando eu faço algo, eu assumo a RT automaticamente ou não Como consultor eu respondo de alguma maneira Eu percebo que vocês têm bastante dúvidas sobre isso E talvez essas dúvidas podem até te atrapalhando em decidir atuar Tanto como RT como consultor Então se você tem dúvidas sobre isso, já pode deixar aqui no chat pra mim Aproveita e deixa sua dúvida porque eu tô aqui pra te ajudar Pra te responder exatamente sobre isso, tá bom? Bom, primeiro a gente tem que entender que existe diferença sim De responsabilidade técnica pra consultoria A principal diferença é que o consultor é um prestador de serviços E o RT, ele tem um vínculo com o local Ele é como se fosse um funcionário, ele responde pelo estabelecimento O consultor como prestador de serviços não responde pelo local, tá? Ele vai lá, presta o serviço dele, vai embora E não importa se a vigilância passou no meio do processo de consultoria Não importa se a vigilância foi lá no dia da sua visita Você não responde pelo estabelecimento Se o local não tem um RT, quem responde pelo local é o dono Que é o responsável legal do local, tá? O dono já responde pelo estabelecimento de qualquer maneira Independente de ter um RT no local ou não, tá? Então na ausência de um RT, quem responde é o dono, é o proprietário É ele que vai lidar com a fiscalização É ele que vai assumir as responsabilidades dos erros, né? Das falhas que forem encontradas e vai, né? Se adequar, vai pagar a multa, vai responder, né? Ele vai se defender ali com a vigilância e vai ajustar o que precisa ser ajustado, tá? Se ele tem um RT no local, então o RT, ele responde pela parte de manipulação dos alimentos, né? Pelos processos de recebimento, armazenamento, preparações, capacitação da equipe, documentações Tudo isso é responsabilidade do RT Claro que documentações, gente, relacionadas à fiscalização sanitária, tá? Então vamos supor que o dono, ele não tenha um documento que a prefeitura cobre Isso não é responsabilidade do RT, tá? Agora, por exemplo, manual, POP, planilhas de controle Isso é responsabilidade do RT O RT tem que fazer esses documentos Porque ele mesmo vai ser cobrado em relação a essa documentação, tá? Capacitação da equipe é o RT que faz Orientações sobre os processos Desde o recebimento até o prato lá no cliente, tá? Então, o RT responde O consultor, ele pode fazer manual, ele pode fazer POPs Ele pode fazer planilhas, pode capacitar a equipe Mas se ele foi contratado como consultor Ele não responde pelo local Ele é quem elaborou o documento e vai embora, tá? O contrato do consultor também é diferente Geralmente, o consultor, ele é contratado por um prazo determinado Então, ele tem começo, meio e fim do processo de consultoria A responsabilidade técnica nem sempre, tá? Pode ser que o contrato seja por tempo indeterminado Porque o RT não tem um trabalho que começa e termina como consultor Por exemplo, o consultor, ele é contratado para o processo de implantação de boas práticas Quando ele terminou de implantar as boas práticas, ele pode ir embora Porque acabou o processo O RT não, porque ele responde para o local Então, ele implanta as boas práticas, capacita a equipe, faz as documentações Mas ele precisa continuar visitando, orientando, cobrando, direcionando Por quê? Porque qualquer falha nesses processos será a responsabilidade dele O RT, ele responde integralmente pelo local Ou seja, não importa se é dia de visita dele ou não Se é o horário que ele está presente ou não Qualquer falha na área de manipulação relacionada à segurança, qualidade do alimento Ele responde, tá? Deixa eu acender mais aqui No caso de uma rede, o gerente de loja pode ser o RT? Daniele, só pode ser o RT um profissional da área de alimentos com formação superior, tá? Se o RT tem essa formação Se o gerente, na verdade, tem essa formação na área de alimentos Ele pode assumir como RT sim, tá? Mas ele sendo somente um gerente que não tem formação na área de alimentos Ele não pode responder como responsável técnico, tá? A responsabilidade técnica, gente, esse nome técnico vem da sua formação técnica, né? Na área do alimento Seus conhecimentos técnicos sobre isso E se o gerente não tem essa formação, ele não pode assumir Ele já responde pelo local, o gerente Independente de ele ser RT ou não, tá? Donos e gerentes respondem pelo estabelecimento Porque são responsáveis pelo funcionamento Só pelo local estar aberto, ele já responde, tá? E o responsável técnico, ele cuida da parte de manipulação dos alimentos, tá? O gerente responde por tudo O RT não responde por tudo Vamos supor que o local não fez uma reforma, né? E a fiscalização cobrou Isso não é responsabilidade do RT Por quê? Porque o RT não tem alçada pra isso Não é o RT que paga essa reforma Que contrata o pedreiro Que compra os materiais, tá? Então isso não é de responsabilidade do RT Agora, vamos supor que a fiscalização chegou e viu Que não tem o manual Aí vai cobrar do RT Viu que os alimentos estão sem etiqueta Vai cobrar do RT Viu que a equipe não foi treinada na parte de boas práticas Vai cobrar do RT, tá? Então existe essa separação do que é função do RT Do que é função de liderança Tá? Cuidado pra não misturarem as coisas Quando o RT não consegue plantar boas práticas No local, a fiscalização aparece e notifica O RT vai ter sua responsabilidade nisso sim, tá? E aí, gente, é uma orientação que eu dou pra vocês O RT, num estabelecimento Ele tem que... Quando você for iniciar sua relação com o estabelecimento Você tem que deixar tudo claro Em relação ao que você tem que fazer no local Você tem que ter autonomia pra tomar decisões Pra implantar as boas práticas Pra capacitar a equipe Definir, por exemplo, horário de capacitação Os dias em que você vai implementar algum pop Algum manual, alguma planilha Você tem que ter autonomia pra isso Porque você tá dando o seu nome por esse estabelecimento Você tem... Corre um risco Então o dono, ele precisa entender Que você não tá ali só pra receber o salário Que ele paga pra você Você corre um risco em assumir a responsabilidade Do estabelecimento dele Em relação à sua própria formação E à sua própria atuação Então ele tem que te dar essa liberdade Essa autonomia Porque senão, gente, não vale a pena Como que você RT de um local Que você não consegue implantar o mínimo das boas práticas? É óbvio que a fiscalização vai notificar E é óbvio que você vai responder de alguma maneira Não tô dizendo que você vai ser penalizado E vai ser multado, nada disso Mas que a fiscalização vai cobrar de você E isso vai, por quê? Porque você aceitou CRT desse local Onde as pessoas não te ouvem, não te respeitam Onde as pessoas não saem o que você diz Então isso tem que ser alinhado, gente, desde o começo Fechou o contrato com o dono pra assumir uma RT Já deixa isso muito claro, tá? Ele precisa mais de você do que você dele Porque se ele tá contratando uma RT pra assinar processos pra ele É porque ele tá precisando desse profissional Então você tem que deixar claro, ó Eu assumo a RT com as seguintes condições Vamos colocar isso em contrato Que eu tenho que ter autonomia Eu posso resolver isso, 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 isso Tudo relacionado às suas funções Às boas práticas Deixa isso muito claro com o seu cliente O que eu vejo são profissionais que assumem a RT E ficam abaixo da autoridade do dono Morrendo de medo de bater de frente com o dono Só que no caso de uma notificação é ele que vai responder Então cuidado com isso Você não é... Você não pode ser tratado como qualquer funcionário do local Porque como eu disse, você responde pelo estabelecimento Então você está se colocando em risco pelo local Então você deve merecer a sua posição ali Você deve ser respeitada Você deve ser ouvida Você deve ter as suas orientações seguidas Não pode ser de qualquer jeito não, tá gente? Responsabilidade técnica é coisa séria Então não descreve no manual quem é o RT Daniele, vai estar escrito no manual quem é o RT Se o seu local tiver Se o local tem um RT que é você, por exemplo Vai estar lá o seu nome no manual, tá? Inclusive você mesmo pode ter elaborado o documento Agora, se o local não tem um RT Não vai colocar essa informação, tá? Mas estou com um pouco de dificuldade para dar preço ao serviço de assessoria Como prestadora de serviço Consegue me dar um norte? Paloma, você vai seguir a tabela de honorários do seu conselho Você precisa colocar no seu cálculo custos E você precisa colocar no seu cálculo margem de lucro Não é algo que eu conseguiria te explicar como fazer aqui e agora Mas eu tenho um e-book onde eu só ensino isso, tá? Onde eu ensino como precifica Onde eu ensino como que você negocia com o cliente Como que dá desconto Quais as formas de pagamento que você pode oferecer Então é um e-book focado em quanto cobrar do cliente o seu serviço, tá? Então se você quiser entender mais sobre esse assunto Não só a Paloma, mas qualquer pessoa que tiver Que tem dificuldade nessa precificação Indico que vocês adquiram esse e-book É um valor super acessível para o tanto de informação que tem lá E que vai te trazer segurança Para você poder fazer essa precificação, tá gente? Precificação não é algo que a gente aprende na faculdade É algo que a gente tem que estudar Tem que fazer cálculo, tem que fazer certinho, tá? Tem que incluir todos os seus custos Pensar em margem de lucro para a negociação Entender como dar desconto Como que parcela Se pede entrada Se não pede Quais são as formas de pagamento que eu posso sugerir para o meu cliente Então assim, o e-book tem tudo isso, tá? Então se vocês quiserem conhecer esse e-book Me chama no direct depois Manda uma mensagem aqui no Instagram Que eu mando um link para vocês Esse é um e-book, gente Que todo consultor tem que ter Porque todo consultor tem que saber precificar serviço Senão você não fecha contrato, tá? Fale sobre a precificação de contrato Gente, eu acabei de falar, na verdade Mas nós vamos seguir esses três pontos que eu falei Tabela de honorários para valor base, tá? Custos e margem de lucro Tem que saber no seu cálculo Colocar essas três informações, tá? Custos que você pode ter para realizar esse serviço E a margem de lucro que você quer trabalhar com os seus clientes, tá? Então nesse e-book, gente Eu explico tudo isso, tá? Não é algo que eu conseguiria explicar Numa live no Instagram, tá? Tem que estudar, tem que entender Até porque não é só calcular o valor também Tem que saber negociar Tem que saber definir que o cliente é só mais de pagamento Tem que ter essa tranquilidade Na hora de fechar o contato com o cliente Sabendo o que você pensou Calculou E você apresentou para ele um valor justo, tá? E também você não vai sair no prejuízo É um valor bom para você e um valor bom para ele, tá? E você também tem margem para você negociar Se ele pedir um desconto Se ele pedir para você facilitar, tá? Não é só falar assim no contrato Ai, custa dois mil reais minha consultoria Você tem que pensar Como que você chegou nesse número, né? Se você tem margem para negociar com ele se ele pedir Então tudo isso, né? Na hora da conversa, a gente achava de contrato Isso... Isso faz parte, né? Você não vai só enlouçar o contrato para ele Ele vai assinar a Filiz da Vida e acabou Pode ter outras conversas Formas de pagamento, enfim Tudo isso é importante conversar com o cliente, tá? Ó, uma boa sugestão, viu, Renan? De assunto A gente pode falar sobre isso depois Uma pessoa nova na área Como faz a minha empresa Para escolher fornecedores Para escolher fornecedores Você não vai fazer isso pelo seu cliente É importante você sentar com o seu cliente Entender com ele O que ele precisa que o fornecedor tenha? Pontualidade? Um bom preço? Uma variedade boa de produtos? Várias datas para entregar? Tudo isso conta Pontualidade? Facilidade no pagamento? Maior prazo de pagamento? Então, tudo isso conta na hora de escolher um fornecedor E claro, gente Controle de qualidade Segurança dos alimentos Que isso nem preciso falar, né? Já tem que estar tudo embutido ali No produto, né? Mas tudo isso tem que ser conversado com o seu cliente Para você ajudar ele a escolher E claro, testando fornecedores Não ter só um fornecedor para cada produto Mas, por exemplo, eu compro farinha Vou ter dois fornecedores para farinha Porque se um falha, eu tenho o outro E fornecedor, gente Tem que viver a experiência com ele Mesmo que a marca seja boa Seja uma empresa conhecida Sem saber se ele é bom para você na prática Então começa a comprar dele Faz duas, três, quatro compras Sente se é bacana E aí depois, se é Continua, se não é troca Então não é algo Só escolher pelo nome Pelo preço Tudo isso que eu falei Faz parte da escolha do fornecedor Por onde começar? Primeiro dia de trabalho Em uma escola Letícia Para que você foi contratada? Você vai começar Pela necessidade do seu cliente Você foi contratada Para fazer qual serviço? Ai, Maiara É boas práticas Ok Você vai começar Fazendo uma análise do local Conhecendo o estabelecimento Os setores Conhecendo a cozinha Os funcionários Os processos que eles realizam Primeiro momento Você não vai mudar nada Você vai conhecer Entender quais são as dificuldades Quais são as necessidades Enfim Faça uma análise geral do local Use checklists para isso Para te ajudar a levantar informações O que está ok O que não está Para você depois começar A querer adequar Mas comece sempre Pela necessidade do seu cliente Pelo motivo Pelo qual você foi contratada Tá? Depois tem mais um daqui Então, gente Só voltando aqui No nosso assunto do RT E do consultor O mais importante Você tem que saber Sobre ser RT Ou ser consultor O consultor Ele é um prestador de serviço Não responde pelo local O RT Responde pelo local Tem vínculo com o local E mais do que isso Ele corre esse risco Junto com o estabelecimento Respondendo pelas operações Então, ele precisa ter autonomia Ele precisa ser ouvido Ele precisa tomar decisões Ele precisa resolver questões Que são relacionadas Ao que ele responde E tudo isso tem que estar Alinhado com o dono Com o gerente Com quem contratou ele Desde o início Não dá para chegar lá E depois o dono Ficar te barrando O gerente não deixar você fazer nada Você não conseguir nem falar com a equipe Porque a equipe não te ouve Isso não existe Tá, gente Porque no final Se acontecer um problema Você vai responder E porque você, né É a responsável pelo local Ou o responsável Então, muita atenção Em relação a isso, tá Como RT Você faz manual Você faz pops Você faz planilhas Você capacita a equipe Você implanta as boas práticas E você supervisiona Todo o processo de manipulação Desde o recebimento Até o prato na mesa do cliente Ou até o prato Indo por delivery Pelo motoboy E você responde pelo local Tá, de forma integral Independente se você está lá ou não Se o dia de visita ou não Se o seu horário ou não Você responde pelo local Por isso, treine muito a equipe Acompanhe sempre a equipe Tire todas as dúvidas Que a equipe possa ter Para que na sua ausência Eles saibam o que fazer Como fazer E quando fazer E fazer corretamente Certo? Espero ter ajudado vocês Se ficou mais alguma dúvida Sobre responsabilidade técnica Pode me chamar aqui no direct Pode mandar a caixinha de perguntas Para mim, tá Não tem problema Que eu vou orientando vocês E respondendo vocês Conforme vai Minha agenda vai me permitindo Aqui Eu vou conseguindo responder a caixinha Tá bom? Então, eu vou deixar vocês